Fala tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo, se não assiste no canal já considera se inscrever e deixa aquele like para ajudar a gente. Hoje uma notícia boa que já está circulando por aí, pessoas que têm baixa renda poderão emitir a carteira nacional de habilitação de forma gratuita. A sugestão está no texto do projeto de lei número 3904 barra 2019, de autoria do deputado federal Emerson Miguel. Mas o objetivo dessa proposta é que a carteira seja destinada para fins profissionais. O projeto tem como meta alcançar todo o território brasileiro, dessa forma todas as etapas para a emissão da CNH serão gratuitas. O deputado disse que, para as camadas mais pobres da população, a CNH constitui uma oportunidade a mais de conseguir um emprego e exercer atividade econômica. No entanto, com as exigências criadas pelo Código de Trânsito em vigor do custo com aulas, exames, provas de direção e outros custos administrativos, tem constituído no impedimento para esta parte da população conseguir obter a carteira de motorista. No Brasil, dois estados já aderiram à CNH gratuita, sendo eles Bahia e Amazonas. Entretanto, há alguns requisitos para se ter a CNH social. É preciso morar no estado do processo por no mínimo 2 anos, ter o nível de educação básica completo, saber ler e escrever, e ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Pode lembrar que só é válido para a primeira habilitação. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe aí nos comentários e até amanhã. Deixe aí nos comentários.